galera hoje é dia de parceria nova hoje nós vamos colocar o couro no volante do ronda fit acompanha aí fala galera beleza bom tamo aqui confite zinho mais um trago mais um trabalhinho fazendo aqui na rs couro aqui e aqui a gente rapaz que está desmontando aqui o volante tem que ter cuidado porque tem airbag nesse volante já verificou aqui já virou a chave em ver se está tudo certinho airbag porque tem gente que leva o carro com airbag com problema um defeito marcando que está aberto no painel e cheguei quer passar a culpa o cara vai desmontar o volante nem amigo não está desmontando aqui já chegou tudo certinho tirando os acabamentos do volante ali a gente vai ajeitar a coifa e o todo o volante aqui pessoal a loja que é bem bacana mostrar para vocês aí ó os volantes os bancos ali de amostra é nos tons de couro é muito bacana a saber o zinha bacana aí um gts zinho na frente ali e eu vou mostrando para vocês aí o trabalho dos rapazes aqui é o volante zinho aqui o nosso amigo terminando aqui e o impor e o legal do volante quando ele é coro legítimo primeiro que ele vai te mostrar a peça né e segundo ele faz exatamente os padrões de concessionário tá vendo que esse volante quer um palho né você que eu vou lá de um palho você vê que é o padrão dele é perfurado aqui na lateral e aqui ele é inteiro e ele faz todas as voltinhas aqui ó olha o acabamento como é que acabamento é top galera e aí tá dando uma esquentada para esticar direitinho né e o fio top show de bola e aqui tá o volante do rondinha vai ficar top também daqui a pouco o gts zinho as máquinas e onde preparar as costuras o show de bola e agora vai ser o volante aqui do fit zinho e eu também tenho o volante de um focos para fazer pô do meu carro que eu restaurei em casa o carro sabe tá faltando só o volante para poder gravar o vídeo final eu tava querendo gravar o vídeo amanhã aí no teu aí eu dou desconto beleza tranquilo aí tiramos os acabamentos certinho muita gente coloca aquelas capas que só abraço o lado de fora aqui galera mas se você quiser fazer um negócio bem feito tem que fazer esse processo aqui ó desmontar o volante todo tirar os acabamento zinho ó vem da rs couro rs couro cemlândia na 25 cemlândia sul é isso aí eu vou filmar a fachada lá para mostrar para a galera toda a lojinha aí lojinha não lojona né velho caraca loja aqui é grande galera olha as peças de couro já trocadas aí ó banca ali só espuma as mesas de trabalho aí da galera aí ó loja bacana aí galera rs couro bacana tamanho rondinha olha o trampo dos caras aí ó o rolandinho a galera que é rápido no serviço viu o show de bola o pessoal aqui na máquina de costura aqui beleza vi várias máquinas aqui que eu mostrei para vocês aqui estão fazendo a costura da coifa do câmbio beleza tirar o molde da original e agora tá costurando né o couro novo que vai abraçar ali o câmbio né do nosso ronda da fit ali beleza pessoal projeto bacana vai ficar tudo novinho beleza aqui os volantes né vários volantes que tem aqui todos eles forrados em couro como molde como modelo beleza 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 que eles usam aqui eles tem essa vitrine zinho aqui de amostra beleza loja que é muito top pessoal pessoal parceria bacana vamos fazer outras coisas aqui e vou mostrar tudo para vocês beleza 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 então vamos lá segue o vídeo ficou volante costurazinha original nos cantinhos originais ó a coifa zerada também né e agora a gente vai fazer só uma limpeza interna hidratar o painel deixar tudo zero agora beleza pessoal então é isso aí vou deixar o link dos contatos da rs couro aqui na descrição para quem quiser e tiver interesse beleza e depois nós vamos gravar essa sammezinha aqui nosso amigo rosivaldo bacana que só já falou que quer gravar o carro mostrar os detalhes da do carro do carro dele é bem legal e é isso aí bom galera algumas pessoas que seguem meu canal e a mais tempo vai até perguntar pô Bruno você não levou lá na no carioca e tudo mais galera o carioca ele tá bem sobrecarregado de trabalho tá ele continua sendo amigo continua sendo um parceiro beleza só que a gente não teve condição de esperar né o foco já tá terminado já tem mais ou menos uns 15 dias daí eu peguei a covid né eu tive que ficar parado um tempo então tinha o material do fit que a gente fez uns trabalhos no fit né que eu gravei que eu tô disponibilizando para vocês mandei lá no grupo dos grupos né do clube do ronda fit quero até deixar um abraço lá para os administradores que têm liberado lá esses vídeos lá tem ajudado muita gente tem perguntado muita gente tem procurado na informação né de coisas que nós estamos fazendo no fit né mas é o conteúdo do foco não pode ficar parado tá pessoal então a gente é a gente optou em procurar uma nova parceria para poder fazer esse volante do foco e fazer o volante do fit tá pessoal no caso do fit a gente fez o volante a coisa que vocês viram aí ficou muito top tá pessoal também da rs também é muito top só competente lá tá pessoal vocês puderam ver um pouquinho aí do interior da loja quando a gente for gravar o vídeo do foco eu vou mostrar mais detalhes da loja para vocês tá que eu peguei os cara de make desprevenido lá né foi um amigo meu que apresentou a loja e eu cheguei lá já tá quase no horário de fechar certo e aí para não ocupar muito tempo dos caras eu falei para eles que não quando a gente fosse levar o foco lá a gente ia gravar mais coisas lá da loja né gravar mais informação é tipo de material então pessoal fica ligado a gente vai ter mais conteúdo dessa parte tapeçaria aqui no canal beleza com o pessoal da rs coros certo e outras oportunidades também nós vamos estar gravando lá no carioca coros também tá pessoal mas por enquanto que tiver sobrecarregado né os projetos aqui do canal não podem parar e a gente vai continuar gravando lá com o pessoal da rs e como for tiver alguma oportunidade a gente vai gravar também lá no carioca beleza pessoal então de spoiler para vocês vou deixar um pouquinho aí de como é que tá o couro do fox a gente fez uma limpeza hidratação aqui os bancos certo e a gente vai ter um vídeo explicando como é que a gente fez a limpeza hidratação desses coros esses coros aqui pessoal só pra vocês terem ideia tem mais de sete anos que que foi colocado tá então teve um período que eu deslechei teve um período que eu não cuidei entendeu e que durou bastante porque tem um couro legítimo tá pessoal é muitas pessoas falar e o couro sintético cara como sintético também é bom é durável mas não tem como você comparar a durabilidade de um couro legítimo com couro sintético pessoal tá a gente até já fez um comparativo é desses dois coros vão fazer um outro comparativo lá na rs couro tá então josival vai tá vai tá fazendo a comparação e vai mostrar duas peças de couro o sintético e o legítimo para vocês poderem ter uma diferença ele vai explicar um pouco para vocês a respeito desses materiais aí beleza pessoal então deixe seu like se inscreve no canal se tiver alguma dúvida aí nos comentários vários comentários a gente está à disposição e o próximo vídeo vai ver se ela é esse coros trocando o couro do foco e depois vou mostrar para vocês como é que eu fiz para deixar o couro do focão aqui hidratado não tá brilhoso tá limpo o couro você vê que tá um pouco fosco e aí aquele detalhe assim de couro novo e vocês vão poder ver aí beleza pessoal tamo junto um abraço e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma